Volei! Três jogadores do Taubaté foram convocados hoje para a seleção brasileira. O técnico Benadinho chamou o levantador Rafa e os ponteiros Lipe e Lucarelli para integrar a equipe que vai disputar a Liga Mundial. A competição, que começa no mês que vem, vai servir de temômetro para os atletas confirmarem a vaga na seleção para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Desde setembro de 2014, quando passou por reformas, o Mirante do Cristo em Taubaté está fechado para visitação. Pois é, da Praça do Monumento, que em março completou 60 anos, é possível avistar boa parte da cidade. Mas, infelizmente, uma paisagem que moradores e turistas estão privados de apreciar. De braços abertos, o Cristo Redentor aguarda receber os visitantes em Taubaté. Mas só aguarda, já que o monumento está fechado desde 2014. Por aqui, o que se encontra é sujeira na praça, pichações e até declaração de amor, só que em local inapropriado. Quem não sabe que a visita ainda permanece restrita, quando chega até o portão, encontra um cadeado. E se do Mirante era possível avistar uma bela paisagem da cidade, agora somente do lado de fora, para poder ver. É um ponto turístico, ele tem que estar aberto para que todos possam visitar, conhecer e apreciar a vista lá de cima. Pessoas vêm de fora para visitar os pontos turísticos, acaba influenciando na economia da cidade. Em março, Cristo completou 60 anos e o aniversário passou batido, já que não há o que comemorar. Eu imagino que não haja muito para comemorar, tanto por parte de quem administra o monumento hoje, e muito menos da prefeitura. Afinal de contas, o monumento está fechado. Quando o portão foi fechado, o principal motivo era a segurança. Hoje, uma câmera do Centro de Operações Integradas faz o monitoramento do local. No ano passado, a Bande Vale fez uma matéria sobre a situação do Cristo Redentor. E na época, a presidente da Comissão dos Moradores do bairro havia enviado vários protocolos para a prefeitura. E nada foi feito. Seu Valmir mora há 44 anos na região do Alto do Cristo. E já viu o local receber várias visitas. Mas agora fica decepcionado por não poder ter acesso ao monumento. Porque as pessoas vêm, vêm até pessoas ônibus de fora, de outra cidade. Eles vêm aqui, mas eles só ficam aqui embaixo. Por isso que caiu também o movimento de turistas aqui. Em nota, a prefeitura de Taubaté reafirmou que a praça onde fica o monumento é monitorada 24 horas por câmeras do COE, o Centro de Operações Integradas. E que rondas são feitas periodicamente no local por guardas municipais e policiais militares da atividade delegada. Já a Mitra de Ocesana ainda atribui o fechamento do Mirante do Cristo à falta de segurança. Em nota, diz que o local havia se transformado em ponto de tráfico e consumo de drogas. E alvo também de depredações. A Mitra ressalta ainda que a paróquia São Pedro, responsável pelo espaço, não teria condições financeiras de manter seguranças particulares no local. Porém, a capela pode ser visitada pela comunidade. Uma pena que esse impasse entre a Igreja Católica e a Prefeitura mantenha fechado o acesso a um dos principais cartões postais de Taubaté. O Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos abriu inscrições para cursos de produção de salgados. Quem vai explicar pra gente é a repórter Débora Carvalho. E sobre isso nós vamos conversar com a professora de planificação, Inês Vilas Boas. Professora, quem se inscrever para essa oficina vai aprender o quê? Quem se inscrever para essas oficinas vai aprender, entre outras coisas, a montar a cesta de café da manhã para o dia das mães, o dia dos namorados e outras datas comemorativas. Entre elas vão estar ensinando biscoitos de massa flora, que são os biscoitinhos recheados, pão doce e salgado, pizza enrolada e roscas, que aí a gente vai estar passando massas e a partir daí a pessoa vai estar fazendo outros tipos de recheio também. Agora são quantas vagas e quem que pode fazer parte dessa oficina? São 100 vagas que estão sendo abertas e as inscrições são feitas pelo telefone 3903-4238. Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos que moram em São José dos Campos. Como que será feita essa oficina? São quantos dias e quando que começa? Essas oficinas são dois dias de oficinas e começa no dia 3 de maio. Obrigada professora. Lembrando então que a oficina é gratuita e é uma ótima oportunidade para ganhar dinheiro. Débora Carvalho, de São José dos Campos para o Bande Cidade. E aí, ficou interessado? Então é bom correr porque o preenchimento dessas vagas aí é por ordem de chegada. As inscrições são feitas pelo telefone. Anote aí, é o 3903-4238. O Jornal Primeira Hora Regional da Rádio Bande Vale FM 102,9 promove esta semana uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Já foram sabatinados o atual prefeito, Cardinhos Almeida, do PT, e Claude Mery de Moura, do PV. Amanhã, o entrevistado vai ser o pré-candidato do PRB, Shakespeare Carvalho. Também vão passar pelos microfones da Rádio Bande Vale, Sebastião Cavalli, do PMDB, Felício Ramut, do PSDB, e Luiz Mota, do PSC. Os partidos PSTU, PTB e PSD ainda devem lançar candidatos. O Primeira Hora Regional da Rádio Bande Vale FM 102,9 vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã. A gente fica por aqui, uma boa noite para você. Vem aí o Jornal da Bande. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.